Fala galera do YouTube, beleza? Vrum, 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 vrum. Quem gosta de carro? Ah, Mount, eu não gosto de carro. Mount, eu não gosto. Mount, eu não gosto. Eu não conheço nada de carro. Poxa, galera. Não, tudo bem, eu entendo. Mas já viu Velozes e Furiosos, correto? Não? Caramba, cara. Nunca viu? Bom, tudo bem. Porque hoje nós vamos ver Seijinho trazendo pra gente um resumo da época de ouro de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos era puro ouro. Que se você aí tem consciência do que fala, você concorda que Velozes e Furiosos, ele até certo momento é muito bom e depois ele vira um desastre, né? Até mais ou menos Velozes e Furiosos 3 ali, ele é bacana. Depois disso, aí ele fica uma coisa... Aí na verdade ele começa a caminhar rumo à desgraça e aí você tem coisas como o tipo Velozes e Furiosos 10, que aí é aquela... O carro ele tá ali só pra locomoção mesmo, né? É só Furiosos, esqueceram os Velozes. Que aí é carro pulando do prédio, é misericórdia, né? Aí já é uma desgraça. Mas enfim, se você não conhece, vai conhecer agora. Deixa eu deixar meu like e comentar. Eu amo Velozes e Furiosos. Se você puder deixar um like e um comentário pro Mountizão, ele agradece demais. No caso eu, agradeço. Tamo junto. E vambora então, Seijinho, traz pra mim aí... Família, do latim família. Significa conjunto de escravos de uma casa. Família, do havaiano Ohana. Família significa nunca abandonar ou esquecer. Lembre-se muito bem disso. Velozes e Furiosos não é apenas um filme sobre carros tunados, virados. É também um filme sobre família. É uma família que comete crimes, contrabando, assalto, porte ilegal de armas, modificações ilegais em carros, agressões físicas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização de corridas clandestinas. Sim. É, mas é muito melhor que conjuntos de escravos de uma casa. Sim. Essa daí o latim mandou muito mal, não tô vendo ninguém no Twitter problema. Pera, é sério? Família do latim é conjunto de escravos de uma casa? Família latim. Caramba, é mesmo? Nossa. Segundo Engels. Cadê? Engels. Nossa, abriu uma tese de TCC aqui. Bom, mas eu, é... A origem etimológica da palavra família vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico, galera. Olha aí. Caramba, essa eu não sabia, hein? No caso é porque não existe mais... Enfim, vamos analisar Velozes e Furiosos na época que esse filme ainda era sobre corridas ilegais e não sobre carros no espaço. Maravilha, maravilha. Mas também não se engane achando que essa franquia fazia mais sentido antes, porque nunca fez. Como assim? Claro que fez. Ixi, será que o Seijin vai mostrar as inconsistências? Esse filme é a prova de que nada faz sentido nesse filme. Nunca fez sentido. Não, para. O filme começa mostrando um caminhão transportando uma carga cheia de aparelhos de DVD. Provavelmente indo pra 25 de março ou pro braço. Mas o caminho, esse caminhão, é assaltado por três Honda Civics pretos com neon verde. Muito louco! E quem que é o imbecil que coloca neon verde num carro de assalto? Depois... Pff, o pior que é, mano. De cometer o roubo, como que você vai se esconder com essa... Cara, até no GTA RP, quando eu tinha carro pra dar fuga, eu tirava o neon, né? Merda, parecendo uma árvore de Natal. Se você vai cometer um crime, você usa um carro comum, um carro popular, tipo um Quid. Só que não um Quid exatamente, porque esse carro é uma bosta. Um Honda Civic. Vai tentar dar fuga, a polícia te alcança de patins. Enfim, eles fazem toda uma maracutaia pra assaltar esse caminhão. Muito louco! Faz um arpel pro cara conseguir subir no caminhão. Sim, como você pode ver, eles tão fazendo tudo isso com o caminhão em movimento. E é incrível como o motorista do caminhão se mantém completamente calmo, vendo um arpel sendo fincado no banco do lado dele. 50 centímetros do ombro dele. Eu não sei porque que eles simplesmente não freiam o caminhão pra fazer o cara sair voando. Enfim, de qualquer forma, eles conseguem roubar a carga desse caminhão. E aquilo, era muito mais fácil se eles esperassem esse caminhão parar num posto de gasolina, por exemplo, pra abastecer. E aí eles roubarem o caminhão. Mas não! Vamos fazer isso a 110 quilômetros por hora. Se o caminhoneiro joga o caminhão pra cima de vocês, vocês estão tudo mortos. E tudo... Spoiler, isso acontece, hein? Spoiler 2. Ninguém morre, ainda bem. Isso pra roubar DVD! Irmão, o que você quer tanto ver no DVD? Baixa na internet! Em 2001 já existia a torrent. Bom, uns dias depois, um rapaz chamado Brian, que trabalha numa loja de auto-peças, leva alguma dessas peças pra família Toretto. O Dominic e a Mia Toretto são dois irmãos que administram um mercadinho e uma oficina de túnel. Faz semanas que o Brian tá indo todo dia naquele mercadinho pra dar em cima da Mia. E toda vez ele pede a mesma coisa, um sanduíche de atum sem casquinha. Sim, o cara pede pra menina tirar a casquinha do pão dele e ele ainda quer dar em cima dela. Pô, a cara era foda, hein, cara? Cara de pau, né? Só falta pedir luvinha pra comer, pedir pra ela cortar o sanduíche em triangulinho. Os amigos do Toretto chegam, quer dizer, amigos não. Família. Não são de sangue, mas são família. E um deles, o Vince, gosta muito da Mia e começa a arranjar confusão com o Brian. O Brian acerta um soco neles, começa a cair na porrada e o Dominic tem que intervir. Porque todo mundo respeita um careca. O homem que já perdeu os cabelos, ele não tem mais nada a perder. Nada. Esse cara não teme nem a própria morte. Traz um adezinho de manual, eu duvido, Seijinho. De noite, o Brian vai participar de um racha, no qual o Dominic também vai participar. E a corrida tem uma taxa de inscrição de 2 mil dólares. E quem vencer leva tudo. Porém, o Brian não tem esse valor, mas ele propõe algo mais valioso. O próprio Mitsubishi Eclipse dele modificado. Muito louco! Avaliado em mais de 10 mil dólares. Assim, acho que se você tem que pedir pra te respeitarem, aí é que não vão mesmo. Ainda mais de você pedir pra tirar a casquinha do seu sanduíche. Enfim, além do Brian ter parado à frente da linha de partida, ele também larga por último na corrida. E pra compensar isso, ele ativa os cilindros de nitro que ele trouxe. E aí ele ultrapassa todo mundo, só que o carro dele começa a desmontar. Começa a voar umas porcas. O assoalho do carona simplesmente cai. Como que o seu assoalho caiu? Você montou esse Eclipse com fita 3M? Que porra é essa? E no final ele não... Pô, fita 3M segura bem, tá? Nesse tempo eu fui tirar um negócio que tava preso com fita 3M da minha parede e arrancou a parede. Ele não consegue vencer do Dominic que ultrapassa ele bem no finalzinho ali com o seu Mazda RX-7. Lindo! Pode não ter cabelo, mas... Um dos poucos RX-7 bonitos desse filme. Porque aí depois vai vir o Han com aquela lixeira daquele outside. Deus me livre. Ele tem família e não há nada mais forte do que família. Nessa hora a polícia chega e sai todo mundo vazado. Cada um vai pro lado. Aí nessa hora não tem mais família, né? Cada um por si. É muita cara de pau, né? O Dominic despista a polícia, estaciona o carro dele e sai andando a pé. Mais um policial na rua reconhece ele. E aí ele sai correndo. Por sorte, o Brian encontra o Dom e oferece uma carona pra ele. E ele aceita, mano. Mano, não é muito inteligente, né? Tipo assim, olha... Presta atenção nessa cena. Por sorte... Eles tão andando num beco, certo? É só o Brian parar do lado dele. Que que o Brian faz? Ele fecha o Toretto. E ele fica na diagonal no beco. Olha isso aqui. O Brian encontra o Dom e oferece uma... Que decisão foi essa? ...carona pra ele. E ele aceita mesmo o carro do Brian não tendo mais assoalho pra ele apoiar o pé. Ele vai ter que ficar com os pezinhos no chão igual os Flintstones. O Brian despista os policiais com muita maestria. E o Dom pergunta onde que ele aprendeu a dirigir igual um piloto de fuga. Mas o próprio Dom disse que já procurou a ficha criminal do Brian. E descobriu que ele roubava carros. Inclusive, ele já foi preso por isso. O Brian pergunta se o Dom também já foi preso. E ele diz que sim. Mas que ele nunca mais vai voltar pra cadeia. Lá não tem família. Só que aí aparece um monte de motoqueiro do lado deles. E mandam os dois seguirem eles. Essa era uma boa hora pro Dominic simplesmente levantar o carro. Dar um 180 e sair correndo pro outro lado. Bom, esses motoqueiros são parte da gangue do Johnny Train. E ele tá muito bravo porque o Dom entrou no território deles. Esses caras são paz. Esses caras são paz. Porque ele não entra no território do Dom. Eu nunca vou entender esse negócio de gangue com seus territórios. Parece um bando de senhor Feudal. E aí, antes deles deixarem os dois irem embora, eles metralham o carro do Brian. Sacanagem, cara. E o eclipsizinho bonitinho do Brian explode. Espero que ele tenha feito seguro. E aí, eles acabam tendo que pedir um táxi pra voltar pra casa. Sendo que os dois têm celular. Por que eles não pedem pra alguém vir buscar eles? Vocês não são uma família? Esses caras estão precisando assistir Lilo e Stitch de novo. Eles voltam pra casa do Dom, onde está rolando uma festa. Sim! Os caras estão dando uma festa, enquanto eles nem sabem se o Dom tá vivo ou não. Me juraram que ia ser uma franquia sobre família. Bom, mas... Como é que passou o AD? Mano, pior que a verdade é que quando você vai ver no filme, ele não faz muito sentido, né? Sacanagem, cara. Enquanto eles nem sabem se o Dom tá vivo ou não. Droga. Achei que ele queria um beijo. Não, não. Me juraram que ia ser uma franquia sobre família. Bom, mas é, eles tomam umas cervejinhas e a Mia leva o Brian de volta pra casa dele. E pra você que é igual o Toretto e também é fã de velocidade e de família, chegou o momento de você dar uma acelerada na sua carreira com a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do país. Olha aí, grande Alura! E a maior porta de entrada pra esse mercado que tá cheio de oportunidades. Maravilha! É um mercado de trabalho muito mais estável que apostar a racha. Então faça a parte desta família. A Alura oferece centenas de cursos e formações completas pra você. Incluindo programação, web design, ciência dos dados, segurança, mobile e muitos outros. Exclamação Alura aí do chat, hein, galera? Vai vindo! Dá uma olhada lá na quantidade de cursos, porque realmente tem bastante. E ao contrário... Foi só o tempo de eu ir na cozinha que eu volto e o Marcos tá beijando a câmera. ...das avenidas, na Alura, não tem limite. Você quer fazer mais de um curso? Quer fazer dois, três? Pois na Alura, com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Você também ganha acesso... É pra usar o seu cupom ou do Seijinho? Usa o meu, Mount, ou do Seijinho também, ou o meu, Mount. É só uma comunidade exclusiva pra você se conectar com outros alunos, professores e profissionais da área. Isso é basicamente uma família. Você vai receber certificados pelos cursos... Usa os dois, Seijinho e Mount. ...que você concluir e também contará com apoio... Cara, pior que se a gente for analisar em questão financeira, usar o meu cupom é mais benéfico pro seu bolso. Por quê? Quando você digita Mount, você usa cinco teclas do seu teclado. Então você gastou cinco cliques. Se você digita Seijinho, é Seijinho... Oito. Tá ligado? Você tá gastando mais cliques do seu teclado, cara. Se você parar pra pensar. ...da Alura, que é a inteligência artificial da Alura. Ele vai te ajudar a sanar dúvidas e progredir nos seus estudos. E é tudo online. Ou seja, você pode estudar onde e quando quiser. Só não estude quanto você estiver dirigindo. Então acelera aí. Clica no link da descrição pra você ganhar 15% de desconto na sua matrícula. Ah, o dele é um clique só? Ah, pior que ele venceu. ...estudar na maior escola de tecnologia do país. Agora de volta pro vídeo. No dia seguinte, a polícia para o Brian na rua, bota ele dentro da viatura e leva ele até uma mansão. E sim, o Brian na verdade... Mano, essa cena, eu lembro de eu vendo ela criancinha e eu ficando... Ué? Que? ...já um policial disfarçado que está investigando o roubo dos caminhões. E já ultrapassou um prejuízo de 6 milhões de dólares. Eu não sei nem como eles conseguiram roubar... Ele é um tira, cara. ...a 6 milhões em DVD! Isso deve dar mais de... Pô, esse filme é de quando? Dois mil e poucos? Era uma grana, um DVDzinho daqueles que abria assim e o CD ficava embaixo de uma telinha? Pô! 30 mil aparelhos de DVD roubados. Vocês deviam começar a investigar aonde que está sendo vendido esses DVDs. Pressionar até eles abrirem o bico e falarem de onde eles estão comprando esses DVDs roubados. E como os civics que foram usados nesses roubos eram todos tunados, o principal suspeito é o Dominic Toretto. Porque ele é a maior referência de tuning na região. E de família também. Como foram três civics muito bem coordenados, é bastante provável que esse roubo tenha sido feito por pessoas que têm afinidade entre si. Só que não tem como ser o Toretto porque essa família é toda disfuncional. E pra continuar a investigação, o Brian pede um novo carro. Porque ele ficou devendo um carro pro Toretto que venceu a corrida. E aí ele aparece com um Toyota Supra todo detonado na garagem do Toretto. E diz que esse é o carro que ele vai dar pra ele. Eles dão risada, porém o Brian mostra que o carro tá com um ótimo motor ainda. O Toretto decide restaurar esse carro e diz que o Brian vai correr pra ele no Race Wars. DVDs comprados na Avenida Sede em Salvador, Bahia. É um salve pra galera do Salvador, né? É um evento de corridas clandestinas que vai acontecer num deserto. Enquanto o Brian não está trabalhando na loja de autopecia. Ah, e é o do golfão azul e branco, né? É muito triste esse evento, cara. Do Harry, ele trabalha na oficina do Toretto. E aí o Brian começa a entrar pra essa família. Eles oram juntos, almoçam juntos. E até tem umas regras pra namorar a gente. É um jeta, é um jeta. Porque o Brian chama a Mia pra sair, mas ela diz que ela não sai com nenhum dos amigos do irmão dela. Só que daí o Vince aparece pra irritar o Brian. E a Mia abre uma exceção e decide sair com o Brian só pra irritar o Vince. Toma, Vince! Uma família é uma bem sextuosa. Um homem chamado Hector, que também corre nos rachas, vai até a oficina do Harry. E pede pro Brian arranjar peças para ele tunar três Honda Civics. E aí ele fica extremamente alerta, porque os roubos foram feitos por três Civics. Só que por outro lado, o Civic é um dos carros mais populares do mundo inteiro. Todo mundo ama Civic. É verdade. Jovens e idosos, pobres e ricos, otakos e traficantes, homens e mulheres. Não binários, eu não sei. Se você for um Civic que já foi dirigido por um não binário... Tu pode pausar por dois minutos. Preciso mijar e tô apetado. Vai legal, vai legal. Alguns centímetros depois... Era só pedir então o Mimigê à toa? É, era não, pô, rapidinho. Voltou já, vambora. Deixa aqui nos comentários. Fijou ligeiro, hein? Então pode ser muito bem uma coincidência que o cara tenha três Honda Civics pra tunar. Qualquer pessoa que tem dinheiro pra ter três Civics tunados, teria três Civics tunados. De noite o Brian invade a garagem do Hector e encontra os três Civics. Mas os pneus que estão instalados não batem com as marcas de pneus deixadas pelos carros que roubaram os caminhões. Então, Brian... Não pode ter trocado o pneu não, Seijinho? Fala comigo. O Brian descarta a possibilidade de serem eles os assaltantes. Sendo que pneu... É só trocar, Brian! Você sabe muito bem disso. Você trabalha numa loja de autopeça. É explicado porque os caras que roubam caminhão com Civic com meon verde nunca foram pegos. Porque quem tá investigando isso é um jumento. Quando o Brian tá saindo de lá, ele é pego pelo Vince e pelo Dominic, que já ficam desconfiados de que ele seja um policial. Mas o Brian inventa a desculpa que ele só tava espionando os concorrentes do Race Wars. O Dominic, então, leva o Brian e o Vince até a garagem do Johnny Trem. Pra eles verem com que carro ele vai correr o Race Wars. Ele tá com um Honda S2000, só que está sem motor. Além disso, o Brian também encontra um monte de aparelho DVD... Eita, olha lá. DVD P10D. Vê quanto custa um deles, galera. DVD na garagem dele. E aí ele fica estrela... Amanhã o Mac vai na minha faculdade e eu sou uma das alunas que vai representar o curso. Tenho um dedo quebrado e um sonho. Legal. Me desejem sorte. O McDonald's? Boa sorte, Lenha. Gente desconfiado de que sejam eles os assaltantes. Logo em seguida, eles se escondem porque o Johnny volta pra garagem. E ele está com um homem chamado Ted que ficou de arranjar um motor Nissan SR20 pra ele colocar no Honda dele. E aí o Johnny arrebenta esse rapaz por ele ter atrasado na entrega. Mas assim, se ele queria um motor Nissan SR20, por que ele já não comprou o Nissan? É tipo comprar um iPhone e pedir pra instalar Android, né? Não, não, não. Não é assim também, tá? Eu acho que tinha Nissan Silvia com esse motor e tinha esse carro nos Estados Unidos. Depois... Não, mas... Mas é engine swap, Seijin. Isso aí é... Isso aí é a moda hoje em dia, cara. É o Jacu. Desgraçado. Moleque, os seus dias estão contados, cara. Você tá me tirando. Você vem aqui na minha varanda. Você vai ver só. Desculpa aí, galera. Tô tendo um problema aqui com o rapaz. Depois disso, o Dom mostra pro Brian um projetinho que ele e o pai dele fizeram num Dodge Charm. Só que o Dominic disse que ele nunca conseguiu dirigir aquele carro. Ele viu o pai dele morrer numa corrida de Stock Car. E ele arrebentou o maluco que causou o acidente que acabou tirando a vida do pai dele. É isso que acontece com quem mexe com a família. E é por isso também que ele foi pra prisão. Depois disso, ele foi banido da... Olha lá, galera. Olha lá. Só de... Olha lá. Olha lá. Mãe, é feio, tá? Ele parece um peru. Vocês querem ver? Ah, deixa o Jacu... Olha que bicho feio. Olha lá. Catou a banana e vai... Olha lá. Derrubou. Filha da puta. Vai fazer bagunça, cara. E depois que ele limpa, sou eu. Olha aí. Ele pegou a banana e derrubou. Por quê? Porque ele pega a banana pela ponta e a banana cai. Né? Porra. Vai, agora desce e pega a banana. Agora desce e pega. Vai deixar no chão pra eu limpar. Vai embora. Não, tu não vai embora. Você não é burro? Tem outra banana ali. É só pegar a outra. Vai, pega a outra. Vai, cara. Ele se mexe feio. Tá vendo? E ele viu o primim dele voando ali, ó. E pousou num galho lá do outro lado. Aí ele vai cagar. Aí a bosta dele é grande. Tá ligado? Urubu do meio. Ele parece um urubu, mano. É isso mesmo. Ele parece um urubu. Tá olhando o quê? Tá lá. Tá me encarando, filha da puta, cara. Maluco. Vai, deu o seu tempo. Deu. Vai. O problema é que ele é coraj... Pô, Deus é bom. Esse porra ainda, ele é corajoso, cara. Ele não se assusta comigo, não. Desgraçado. Ele só sai de perto. ...das pistas e nunca conseguiu dirigir aquele Dodge Charger. De noite, o Brian sai com a Mia e pergunta pra ela como o Dom conseguiu... O Mount parou de brigar com os carros de trânsito de São Paulo pra brigar com os Jacu, mano. É... ...eu montar aquela equipe. Ela disse que tudo aconteceu naturalmente. Ela disse que o Dom é como... Aí vocês entenderam? Pera aí, galera. Desculpa aí quem tá prestando atenção no vídeo. O maluco chegou aqui, derrubou a banana e foi embora. ...dirigir aquele Dodge Charger. De noite, o Brian sai com a Mia e pergunta pra ela... ...como o Dom conseguiu montar aquela equipe. E ela disse que tudo aconteceu naturalmente. Ela disse que o Dom é como a gravidade. Ele acaba atraindo as pessoas. E realmente... Com aquela carecona, né? O Brian dorme com a Mia, só que no meio da noite ele recebe um telefonema do chefe dele. Que diz que os superiores não querem mais esperar ele concluir a investigação dele. Eles querem fazer uma apreensão logo. Então, o Brian concorda em fazer uma operação pra prender o Johnny Trenn. Mesmo não tendo prova concreta nenhuma contra ele. Mas vamos lá, vamos prender ele por contrabando. Meio xenofóbico isso daí. Mas depois de prender o rapaz... Pior que essa cena é meio triste, né? Tá rolando um almocinho de domingo, assim. Eles descobrem que os aparelhos DVD dele foram adquiridos legalmente. Ele tem nota fiscal de tudo. E aí eu sei lá por que caralhos ele tem tudo isso de DVD. Adquiridos legalmente ainda por cima. Essa realmente é a pergunta que não quer calar. Por que você tem tudo isso de DVD, cara? A família dele deve ser muito grande também. E realmente, muita família asiática fora da Ásia são bem grandes. E muito asiático adorava aqueles DVD que vinha com karaokê junto, então... Muito chave. Então pode ser isso. E aí agora quem tá sendo um xenofóbico sou eu. Estereotipando os asiáticos. Não, mas eu também gosto do DVDzinho. Próprio clã. E a única coisa de ilegal que eles encontraram investigando o Johnny Trang foi algumas multas que ele não pagou. E algumas armas sem porte. Por isso eles tiveram que soltar o rapaz. Eles soltaram o cara que tá com porte ilegal de armas. Eles soltaram. Só porque o DVD dele tem nota fiscal. Cara, mas pior que eu acho que não tem um rolê que é mais ou menos assim mesmo? Por exemplo, se você prende uma pessoa por X, aí você descobre que o motivo pelo qual você prendeu a pessoa foi incorreto. Mesmo que você descubra Y, você não necessariamente pode prender a pessoa pelo Y necessariamente. Porque o motivo pelo qual você prendeu inicialmente, que é o X, tava errado. Então você cometeu um erro. Então depois você tem que soltar o cara. Não tem um negócio que é mais ou menos assim? Tem. É, a acusação era outra. Isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Então vamos soltar ele. Parece bom. Parece uma boa ideia. Enfim, depois disso a pressão aumenta ainda mais pra cima do Brian. Aí tem que abrir outro negócio, né? Pra ele encontrar os verdadeiros culpados. Não, não, não. Família só tem uma. Família é sempre um careca trambiqueiro, uma lésbica, que nesse filme é hétero. Mas tudo bem, acontece também. Um filho com TDAH e um filho burro. Esse é o núcleo familiar. O pessoal fala que família tem que ser pai e mãe e não é verdade. Família tem que ser pelo menos um careca trambiqueiro e um filho com TDAH. Isso é o mínimo. Justo. Isso é o mínimo pra se formar uma família. O Toyota Supra do Brian finalmente fica pronto e eles já botam pra correr contra uma Ferrari. Eu sou a filha lésbica e nem sou. A Ferrari corre tanto que o motorista que era careca até ganhou cabelo no meio da corrida. Ele abriu uma fenda no espaço-tempo. Eu acho que é por isso que o Dominic corre, pra ver se volta a ter cabelo também. Só que nem assim a Ferrari ganha do Supra. O Dominic percebe que o Brian tá meio apreensivo e pergunta pra ele o que tem de errado. E o Brian diz que ele tá precisando de um esqueminha pra ganhar uma grana fácil. E ele diz que ele sabe que o Dominic tem esqueminha. Daí o Dominic passa um bilhetinho pro Brian contendo instruções pra ele vencer o Race Wars. É a coisa mais fofa do mundo, mandando bilhetinho. Família é algo muito fofo às vezes. E ele diz que se o Brian vencer, ele vai pensar em incluir ele nos esqueminhas dele. Não é fácil assim entrar pra família. Família não é bagunça. Enfim, chega o Race Wars. O Jesse, o mecânico do Dom, com TDAH, aposta o carro dele um Jetta. Burro, burro, idiota, animal, burro. Os carros mais bonitos desse filme, cara. Jetta numa corrida contra o Johnny Trenn, que tá com aquele Honda S2000. Só que primeiro, o Jetta do Jesse nem é dele, é do pai dele. E segundo, que o Honda S2000 do Johnny tá com um motor Nissan SR20. O Brian até avisa de que o carro do Johnny tá com mais de 100 mil dólares em modificações. Mas o Jesse não dá ouvidos, corre contra o Johnny e perde. E aí, ao invés de dar o Jetta dele, ele simplesmente foge. O Johnny vem cobrar o Dominic pelo carro do Jesse. E aí ele também acusa o Toretto de ter denunciado ele pra polícia. E os dois começam a brigar feio porque o Dominic não é um X9. Ele até pode ser um péssimo pai de família, mas nunca... Se eu não me engano, tem um dos manos lá que saiu do Donut Media, o James, que abriu aquele canal Speed, eu acho que ele tem um Jetta muito parecido com o do maluco desse filme aí. O X9. Anoitece e o Brian nota que o Dominic, a Letty e o Vince saem de fininho do evento. Ele diz pra Mia que ele é policial e que ele precisa saber pra onde o Dominic tá indo. Porque se ele estiver indo assaltar os caminhões, pode ser muito perigoso pra ele, já que as transportadoras tomaram medidas contra esses assaltos. Leia assim, os motoristas estarão armados. E acontece que realmente o Don era o cara que estava assaltando os caminhões. Além de orar antes das refeições, eles também cometem crimes juntos em Honda Civics. Enfim, o Brian e a Mia saem correndo atrás do Dominic usando uma pia físico. E eu sempre vou achar a coisa mais engraçada do mundo, essa era pré-GPS. Todo mundo... Muito bom, cara. Eu parecia a Dora Aventureira com esses map enormes dirigindo. Eu lembro que meu pai tinha. Ele tinha mapinha também, a gente ficava olhando, fazia um tracejado com a caneta pra demarcar o caminho e ir embora. Pô, era muito legal. Uma vez eu fiz uma viagem de carro com meu pai. Eu tinha uns oito anos, eu acho. E aí eu... A gente tinha um mapinha da Goodyear. Cara, eu consigo... Eu sinto o cheiro daquele mapa. Ele tinha um cheiro de... Sabe quando a revista, ela é meio plastificada, mas ela é meio fofa? Parece que tá meio aveludada e ela tem um cheiro. Eu acho que é algum produto que eles passam. Cheiro de novo... Não, não era mofo, não. Era cheiro de novo. E, mano, aquela porra empestiava o carro. Empestiava o carro. Tinha um cheiro muito forte de química. Enfim, bons tempos. Coisa mais engraçada do mundo. Enquanto isso, o Dominic inicia a operação de assalto ao caminhão. O Vince prende o arpel no caminhão, porém, quando ele vai subir... Mano, é arpel? Não é arpão? O que é arpel? No caminhão, o motorista atira contra ele. Ele não acerta o Vince, mas o Vince... Podia, mas tudo bem. Mas não acerta, enfim. O Vince fica pendurado apenas pelo cordão do arpel. E percebendo essa situação péssima em que ele sinto... Ah, arpel é tipo grappler, arpão é de pesca, tá? Contra ele vai lá e simplesmente tira o capacete dele. O maluco tira a proteção na hora do perigo. Não sei como ele ainda não é pai. O Dom tenta se aproximar dele pra pegar o Vince de volta, só que o motorista atira no pneu do Dom. Nossa, o braço dele, né? A Let também capota o carro dela tentando salvar o Vince. E assim, vamos ser sinceros, o Civic, que é Civic, tem que ter uma batidinha mesmo. Faz parte da história do carro. Só que capotar também não, né? Aí... Ah, é. O carro bonitão, cara. E nessa hora, o Brian chega. Ele pede pra mim assumir o volante enquanto ele pula no caminhão pra salvar o Vince. Porque é isso que família faz. Resgata o idiota que pulou no caminhão em movimento e ainda tirou o capacete. Depois de resgatado, o Brian tenta socorrer o Vince, mas ele diz que se ele não for pra um hospital, ele vai morrer. Então, o Brian acaba revelando ser um policial pro Dominic enquanto ele pede um resgate pro Vince. E o Dominic fica muito decepcionado, sendo que o Brian tá salvando a vida dele. Salvando eles dessa estupidez que eles tão fazendo de roubar caminhão em movimento. Enfim, um resgate... Pô, mas não, mas eu ficaria decepcionado. Tipo assim, pô, beleza, obrigado aí, mas... Será copy, pô, né? Gat, chega, o Brian se separa do Dominic e da família. Só que logo em seguida, ele já vai atrás do Dominic. E ele já chega apontando a arma pra ele. Só que o Dominic também tá armado. E o Dom diz pro Brian que ele não tem tempo pra isso porque ele precisa encontrar o Jesse antes que o Johnny mate ele. Mas peraí, agora você tem que encontrar o Jesse? Você passou a noite inteira perseguindo a porra de um caminhão de DVD. Mas agora você tem que encontrar o Jesse, né? Senão o Johnny vai matar ele. Você deixou o moleque com o PDAH correndo no Jetta dele a noite inteira fugindo do Johnny? Mas, ah não, agora, agora, Brian, agora... Por favor, não me prenda, mas eu tenho que salvar o Jesse. É muita cara de pau, né? E ainda os caras me veem com discurso de família. Enfim, nessa hora, o Jesse aparece e o Johnny aparece logo atrás dele atirando em todo mundo. E ele acaba acertando e matando o Jesse. E é exatamente... Cara... Sacanado demais isso aí, tá? ...isso que acontece quando você solta uma pessoa que tem porte ilegal de arma. O mais legal é que nem apreenderam as armas, pelo visto. Essa morte é 100% culpa da polícia. E do Dominic também. Não, é 100% culpa do Jesse. O que o maluco foi correr com aquele jetinha contra um carro que tinha mais de 100 mil dólares de tuning, cara? Muito burro. É muito burro. E o carro dele era mó legal ainda. Que não foi ajudar o Jesse ao invés de os... Capacitismo. Só mataram porque tem TDAH. Mano, tá vendo como é que é, né? Foi roubar DVD. O Brian sai correndo atrás do Johnny e do primo dele, o Lance. O Dominic também vai usando o Charger que ele construiu com o pai dele. E assim, não é um carro muito bom pra você dirigir no trânsito por conta da visibilidade, né? Que ele tem esse... Acho que é um exaustor ali no capô. Que você não consegue ver porra nenhuma. Calma, assim, normalmente é pra corrida de arrancada, né? Que você só vai reto. Não é pra você dirigir em avenida, né? Mas tudo bem. Se tem um cara idiota que gosta de colocar a vida de todo mundo em risco é o Dominic. E agora o Johnny e o Lance estão prestes a provar o poder da família. O Dominic consegue derrubar o Lance e o Brian acerta um tiro no Johnny. É família matando família, coisa mais linda de se ver. Em seguida, o Brian encosta o carro dele do lado do carro do Dom. E assim que o semáforo abre, os dois apostam uma última corrida. Pra acertar essa desavença que aconteceu entre eles. E desavença, no caso, o Dominic ficou muito bravo que o Brian era um policial. Só que o Brian só fez coisa boa pra ele. Ele salvou o Vince, matou o Johnny e não contou pra polícia que o Dominic era o cara que tava assaltando o caminhão. Enquanto o que o Dominic fez de bom pro Brian, ele fez um churrasco pra ele. Não estou... Mó da hora, churrascão de família. Tinha muito vantajosa essa tal de família. Daí os dois idiotas saem correndo com seus carros. Eles atravessam a linha de um trem. Quase sendo esmagado pelo trem nesse processo. Logo em seguida, o Dom capota o charger do pai dele. O pai dele deve tá muito... Mano, cara, quem não chorou nessa cena tá morto por dentro, tá, galera? Top cenas tristes do cinema é essa cena aí, cara. Muito triste. Puta merda. Quanto puto com ele lá no céu. É um marmanjo que só faz idiotice, coloca a vida de todo mundo em risco o tempo todo. Daí a polícia começa a se aproximar do local e o Brian ainda dá a chave do carro dele, do Supra dele, pro Dominic poder fugir e não ser preso. E aí ele diz pro Dom que ele tava devendo um carro pro Dom. Sim, além de tudo que ele fez pelo Dominic, ele ainda ajuda esse desgraçado a fugir da polícia. Um idiota, um ingrato, um irresponsável que colocou a vida do Vince em risco. Aliás, de todo mundo ali, né? Porque a Letty também capotou o carro dela. Ele também foi indiretamente responsável pela morte do Jesse. Capotou o carro do pai e não conseguiu nem roubar um DVD aquele dia. E é assim que acaba o filme. Como vocês podem ver, realmente, família é tudo. Menos quando a sua família está mais próxima da definição do latim. Que parece ser o caso dessa família do Dom. Família é a última coisa que esse cara... Por que o Brian não fugiu junto com o Dom? Porque ele é polícia, né, cara? Tipo assim, nessa cena, falando sério agora, rola uma parada que é o Brian, ele ainda é polícia. Ele ainda tem as paradas dele, mas ele começa a ter meio um afeto pelo crime, né? Ele ainda começa a ter um afeto ali pela galera. E aí ele... É, ele foi preso do mesmo jeito. Não, mas tipo assim, melhor do que fugir, é melhor resolver ali na hora, né? Pra valorizar. É isso aí, meu último recado é dirijam com responsabilidade. Nunca coloque a vida de vocês e a vida das pessoas que você ama em risco só pra você chegar 5 minutos mais rápido em qualquer lugar. Cara, isso é importantíssimo, hein, galera? A diferença entre você dirigir numa estrada de 2 horas a 160 ou a 120, você vai chegar 10 minutos antes pra dirigir que nem um nóia. Não tem porquê, cara. Você não vai ganhar nada. Você vai ganhar 10 minutos pra se colocar num risco que não existe necessidade. Quando eu fiz as contas, eu botei na ponta do lápis, eu falei, mano... Pior que não vale a pena, né? Né? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Maravilha, cara. Pô, filmão, dito isso... Assim, dá pra reclamar desse filme? Dá, mas aí quando você assiste o Veloz e Furioso 6, 7, 8, 9, 10, 11... Aí você começa a amar esse filme, né? É. Maravilha. Valeu, galera! Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado.